E aí galera, beleza? Como vocês estão? Eu tô de boa galera, demorei mas voltei galera E hoje tô voltando aqui pra fazer uma surpresa pra minha namorada Galera, vou decorar meu quarto aqui hoje pra fazer essa surpresa pra ela de um mês de namoro galera Então eu quero que vocês desde já se inscrevam no meu canal, deixem o like mesmo, explode o mesmo dedo nesse like Porque esse vídeo merece mesmo o seu like galera Tô aqui preparando essa surpresa pra ela mano, não tá sendo fácil porque foi uma correria pra comprar as coisas sabe Ela sempre no meu lado e eu tentando disfarçar, não sei se ela já sabe de alguma coisa Mas eu vou fazer galera, vou fazer mesmo porque ela merece galera Ela merece mesmo, então eu vou preparar essa surpresa, vou decorar meu quarto aqui, vou tá mostrando pra vocês E depois vou deixar a cama escondida pra quando ela entrar no quarto, ela ver a grande surpresa que eu preparei pra ela Então vamos nessa galera, porque o quarto vai ser decorado agora por minhas mãos Então vamos nessa galera Tchau 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 Música 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 Só que eu não tenho fibra O meu microfone Senhora que eu te enchei pela escoda E me perdi E você Somos faixa e poesia Outra no mira Aparência da 可以 Somos pão e padania Pelo viol together Que eu faz Música Você fez o que vale mais que dois ou três Ah, era ontem? Não era ontem, não? Era derogadora de paz Mentira, que a gente fez tudo isso e todo mundo é junto Olha que gracinha Tirou foto, já? Ajuda de todo mundo Ajuda de todo mundo o quê? Nossa, as bermudas de água Meu Deus Você quer o quê? Te amo, é? Ela tá de fotinha Ai, você vê, ela se revela logo Entremi isso aí Eu imprimi Você imprimiu, né? Nossa, minha mesa linda, maravilhosa Dá nada Dá nada Já sei o que é Vai ficar escuro, não? Tem na frente, mas elas vão comer Vai lá pra casa Meu Deus, eu não vou Oi Oi Dá pra casa? Dá Eu pedi Eu pedi Eu pedi Eu pedi Eu pedi Eu pedi Pra carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só se fez Um que vale mais que dois Eu pedi Eu pedi Eu pedi Vou Eu pedi Eu pedi Eu pedi E me perdi em você Somos verso e poesia, autora e festaria Praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez O que vale mais que dois ou três Fala! Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh 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 Obrigado.